Levantei um dia cedo, sentei na cama chorando Meu velho tempo de pião, nervoso fiquei lembrando Senti uma dor no peito, igual brasa me queimando Ouvi uma voz lá fora, parece que me chamando Eu tive um ressentimento Que a morte na voz do vento, ali tava me rondando Eu saí lá pro terreiro, lembrei as glórias passadas Me vi montado num pudro galopeando as libernais Também vi um lenço acenando de alguém que foi minha amada Que há tempo se despediu pra derradeira morada E vi um desgosto medonho Ao ver que tudo era um sonho E hoje não sou mais nada Pobre de quem nessa vida na velhice não pensou Ao me ver velho e doente o filho me amparou Recebo tanta indireta da nora que não gostou Que meu netinho inocente chorando já me falou A mamãe já deu estilo Diz que aqui não é asilo Mas eu gosto do Senhor Nesse meu rosto cansado Queimado pelo humor maço Duas lágrimas correu Espelho do meu fracasso É o prêmio de quem na vida Não quis acertar o passo Abriu os olhos muito tarde E quando já era um bagaço Vejam só a situação De quem foi o rei dos teus Hoje não pode ter um laço A Deus eu fiz uma prece Pedindo pros companheiros E perdoe todas as pautas Desse vião velho está vivo Quando eu deixar esse mundo O meu pedido derradeiro Desejo ser enterrado Na sombra de um anjo grito Para ouvir de quando em quando As boiadas lhe passando E o grito dos boiadas lhe passando O grito dos boiadas lhe passando E a luz do bem Crec về de quando